Caiu, tá matando agora, caiu de branco também Essa é a negona É a negra, a gente roube esse trabalho A decisão, quem perde mais Rou ganha Pensa a jogada aí Pensa a jogada horrível Manda jogada Ó, o Sábio não tá brincando. É. Já ganhando o Rubens de qualquer jeito. Alguém pode brincar com ele, que não é? É, Rubens. Alguém que é pra você? Vai lá, Rubens. Vai, um. Vou pra duas. O Sábio vai matar duas golas. O cara tá nervoso. O homem tá pedido. Tá pedido. É o outro. É o outro. É o outro. O primeiro ganho é o seu estoque. O primeiro vai matar. É, Rubens. Ele vai chocar forte, hein? Eu vou me brincar com o gosto. Ele vai aprender. Não vai rir, né, Rubens? Vai, é. Viu, Rubens, o ganho é ficar falando sobre isso aqui. Tá difícil, tá difícil. Para, tá difícil. Tá difícil. Para, Rubens. Tá difícil, não é bom reagir. Para, eu vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou reagir. É, Rubens. Vamos, então, aqui. Para, eu vou reagir. É, Rubens. Ah, Rubens. Ah, Rubens. Não faz, não é? Vai pra aqui. Ah, rapaz. Não dá, Rubens. Não, Rubens. Não, mas, mas, esse pato está matando bola, né? Sábio, Rubens. O pato está matando bola. Está matando bola. Olha, esse pato está matando bola. Sim, tem. Não, mas, eu não vou chegar perto. Não, mas, eu não vou chegar perto. Não, não. Não, não. Olha, pode dar um garfoca, Rubens. É claro que o garfoca não, Rubens. Vai, vai, vai. Vai só descolar. É claro que o garfoca. É, mas o tempo não já não. Eu preciso me envolver Eu preciso me envolver Ah não Não confetou A partida continua Fábio Errou o visitado Tudo bem Aqui foi o meu mesmo O senhor O senhor O senhor E aí, gente vai terminar meiando, hein? Eu já mato a volta, esse não é, tá bom. Esse é o Fábio, Fábio e Rubens. Assim não é não, assim depende. Fábio não dispensa. Olha, olha! Olha, olha, olha! E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara! E aí, gente, quer uma pedra, uma segunda. E aí, gente, quer uma pedra, uma segunda. E aí, gente, essa aqui não tem jeito, né? Não tem jeito, não, eu joguei com o meu mal. E aí, gente, eu jogo devagar. E aí, gente, eu jogo devagar. E aí, gente, bora lá, gente. Eu jogo devagar. E aí, gente. E aí, gente, bora lá. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.